Faltando pouco mais de um mês para os partidos definirem seus candidatos para as eleições municipais de outubro, quem lidera a corrida da Prefeitura de São Paulo é Celso Russomano do PRB. Outros oito pré-candidatos se embolam no segundo lugar, de acordo com a pesquisa Ibope divulgada hoje. Russomano, deputado federal pelo Partido Republicano Brasileiro, tem 26% das intenções de voto. Como a margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, há um empate técnico no segundo lugar. A senadora Marta Suplicy, agora do PMDB, tem 10%. Luiz Erundina, deputada federal do Partido Socialista Brasileiro, 8%. O atual prefeito, Fernando Haddad, do PT, tem a preferência de 7% dos eleitores. O empresário, João Dória, do PSDB, 6%. André Matarazzo, do Partido Social Democrático e Marco Feliciano, do Partido Social Cristão, 4% cada um. O delegado Olímpio, do Partido Progressista, 3%. E o major Olímpio, do Solidariedade, 2%. Tudo pode mudar nos próximos dois meses. Há um processo contra Celso Russomano no Supremo Tribunal Federal por desvio de dinheiro público. O procurador-geral da República já pediu sua condenação. Se os demais juízes confirmarem, Russomano se tornará ficha suja e ficará inelegível.